O quadro Política em Debate de toda quinta-feira traz hoje o resultado da pesquisa que avaliou o desempenho dos pré-candidatos ao governo e ao Senado em Goiás. Foram entrevistados 1.500 eleitores entre os dias 24 e 25 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Na pesquisa espontânea para o cargo de governador de Goiás, quando não são apresentados os pré-candidatos, e o entrevistado diz em quem pretende votar, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece na frente com 25% das intenções de votos. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, tem 8%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 6%. Delegado Valdir, do União Brasil, 3%. Vanderlan Cardoso, do PSDB, e Volmir Amado, do PT, aparecem com 1% cada. Nulos e brancos são 14%. Não sabem ou não responderam, 42%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os pré-candidatos. Ronaldo Caiado, do União Brasil, lidera com 33% dos votos. Seguido de Marconi Perillo, do PSDB, que soma 18%. Gustavo Mendanha, do Patriota, vem logo atrás com 16%. Major Vitor Hugo, do PL, Vanderlan Cardoso, do PSDB, e Volmir Amado, do PT, estão empatados com 8%. José Eliton, do PSB, tem 1%. Cíntia Dias, do PSOL, Edgar Diniz, do Novo, e Elga Martins, do PCB, não pontuaram. Nulos e brancos são 4%, e não sabem ou não responderam, também são 4%. Agora vamos à rejeição dos pré-candidatos ao governo de Goiás, quando é perguntado ao eleitor em quem ele não votaria de maneira alguma. Nesse caso, o eleitor pode escolher mais de um nome. Marconi Perillo, do PSDB, foi citado por 36% dos eleitores. Ronaldo Caiado, do União Brasil, vem em seguida com 35%. Major Vitor Hugo, do PL, 26%. Vanderlan Cardoso, do PSD, 25%. José Eliton, do PSB, 24%. Volmir Amado, do PT, 23%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 21%. Cíntia Dias, do PSOL, 19%. Elga Martins, do PCB, 17%. Edgar Diniz, do Novo, 13%. O Real Time Big Data também avaliou o desempenho dos pré-candidatos ao cargo de senador em Goiás. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os pré-candidatos e o eleitor diz em quem vai votar. Marconi Perillo, do PSDB, tem 5% das intenções de votos. Henrique Meirelles, do União Brasil, Delegado Valdir, do União Brasil e João Campos, do Republicanos, estão empatados com 1% cada. Nulos e brancos são 25%. Não sabem ou não responderam somam 67%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os pré-candidatos. Marconi Perillo, do PSDB, aparece na frente com 27%. João Campos, do Republicanos, tem 9%. Alexandre Baldir, do PP, soma 8%. Delegado Valdir, do União Brasil, 7%. Wilder Moraes, do PL, 5%. Lissauer Vieira, do PSD, 3%. Leonardo Riso, do Novo, 1%. Nulos e Brancos são 18%. E não sabem ou não responderam são 22%. O Real Time Big Data avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 59% dos entrevistados aprovam. 37% desaprovam. Não sabem ou não responderam são 4%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 46% dos entrevistados disseram ótimo ou bom. 23% regular. 29% ruim ou péssimo. 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no TSE com o número GO 02079 barra 2022. Magno. Obrigado, Fernando. Estamos aqui então com o especialista em pesquisa política, Lucas Tucci, que vai nos explicar como está essa disputa para a cadeira no Senado primeiro. Lucas, parece que o Marconi está bem na frente, mas há uma possibilidade, ele não bateu o martelo ainda, não fechou a questão se vai ser candidato ao Senado ou ao governador. Agora, ao Senado, podia mostrar a cartela aqui? Ao Senado, ele está bem na frente, né? É verdade. Boa noite, Carlos. É o seguinte, a gente avalia da seguinte forma. Nós temos o Marconi muito bem posicionado para o Senado e para o governo. Vai ser uma decisão dele o que ele fazer. Ele tem possibilidade nos dois espectros, né? Nos dois cargos, por assim dizer. E o que levanta disso é justamente, tudo bem, e se ele sair do Senado e for mesmo para o governo? Que posição que ele abre? O que vai ser desse jogo no Senado? Agora, ele saiu muito queimado na eleição passada, em que ele concorreu ao próprio Senado, foi o quinto na votação para o Senado, que tinha duas vagas, agora só tem uma. O que aconteceu nesse interregno aí, nesse período de quatro anos? Vamos lá. Naquela época, ele estava muito bem nas pesquisas e veio uma operação, a cash delivery, que acabou fazendo uma derrocada dele, ele não conseguiu nem se posicionar, acabou em quinto mesmo, né? Agora, primeiro que isso está muito distante já na cabeça do eleitor, e também foi anulada, né? Foi suspensa essa operação da polícia. Os atos foram tornados nulos, né? Mulos, então, é como se dissesse assim, bom, voltou o jogo, não há nada que o desabone nesse momento, pelo menos comprovadamente, e por isso ele volta com uma intenção de voto alta, e uma rejeição dele, que já foi de 60% lá atrás, agora está na casa dos 36, muito próxima do governador Ronaldo Caiolli. Lucas, você levantou uma bola interessante aí, se o Marconi não vai para o Senado, ele pode beneficiar quem nessa corrida? Exatamente. A questão assim não é nem o que ele pode beneficiar, mas quem, se ele for para o cargo majoritário, quem ele traz junto com ele no Senado. É uma questão, assim, ele pode apoiar um dos candidatos aqui, ele pode trazer um novo candidato e colocá-lo, e puxar votos para essa pessoa? Pode. O que é interessante também, além disso da gente avaliar, é onde que vai o apoio também do governador atual, Ronaldo Caiado, para um desses outros candidatos, que não o Marconi Perillo, que seria seu adversário na majoritária. É interessante ver também a forma como esses possíveis senadores ajudariam o governador Ronaldo Caiado. A gente pode falar aqui do Lissauer, por exemplo, ele tem um trânsito muito bom no agronegócio, ele poderia dialogar, trazer esse diálogo para o governador Ronaldo Caiado. Ao passo que o Rodrigo Baldi, ele traria, para ele, a articulação política, um ex-ministro das cidades, um ex-deputado federal, e hoje se posiciona muito bem aqui na pesquisa, e traria isso para o Ronaldo Caiado. Então, seria um apoio... Que também é uma questão que não está fechada, né? Não está fechado. Não está fechado justamente porque o João Campos insiste numa candidatura sua e talvez apoiar o Mendanha. Então, a gente fica nessa... Ele vai contra o partido, vai liberar as pessoas para apoiarem ou não o Ronaldo Caiado, ou ele apoia o Gustavo Mendanha. Fica indefinido nesse momento. Então, assim, ainda está aberto para muita negociação entre os candidatos aí e formarem seus palanques. Obrigado.